Estamos no assunto que tem mexido com os bastidores da toca da raposa e que pode revolucionar completamente o cenário do futebol brasileiro. Eu preciso que você faça uma coisa muito importante, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Só assim você vai garantir que não perca nenhum detalhe dessa história incrível que pode mudar tudo. Vou repetir, inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para uma das maiores novidades que já vimos nos últimos tempos. Hoje, trazemos uma informação que está incendiando a torcida cruzeirense e provocando um verdadeiro frenesi nas redes sociais. É o tipo de notícia que você nunca esperaria ouvir e que pode transformar a história do nosso clube. Mas, para entender completamente o impacto disso, precisamos relembrar o contexto do Cruzeiro nos últimos anos e como essa bomba inesperada se encaixa nesse panorama. Nas últimas temporadas, o Cruzeiro passou por momentos de altos e baixos. Após um período de ouro, onde conquistamos títulos e nos consolidamos como um dos maiores clubes do Brasil, enfrentamos uma crise sem precedentes. Uma reestruturação completa foi necessária e, com a chegada de Pedro Lourenço na administração, o Cruzeiro começou a trilhar um caminho de recuperação. Ainda assim, o desafio de retomar a hegemonia no futebol nacional e internacional parecia distante. Até que, de repente, uma notícia caiu como uma bomba. Uma notícia que ninguém esperava e que pode ser a peça-chave para o renascimento do Cruzeiro como uma força dominante no futebol. Mas o que poderia ser tão surpreendente a ponto de deixar a torcida, a mídia e até mesmo os adversários sem palavras? Vamos construir essa expectativa juntos. Nos últimos dias, os bastidores do Cruzeiro foram tomados por uma série de rumores que começaram a circular com intensidade nas redes sociais. Em fóruns de discussão e entre os jornalistas mais bem informados do país. E, como você sabe, onde há fumaça, há fogo. E o fogo dessa vez é nada menos do que um dos maiores nomes do futebol mundial, Sérgio Ramos. Sim, você ouviu certo. O lendário zagueiro espanhol, ídolo do Real Madrid e um dos jogadores mais respeitados e temidos de todos os tempos, está no radar do Cruzeiro. Antes que você pense que isso é apenas mais um boato, deixe-me explicar por que essa possibilidade é tão real e como ela pode ser o passo decisivo para que o Cruzeiro volte a figurar entre os grandes do futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, está atualmente sem clube. Após uma passagem memorável pelo Real Madrid, onde conquistou nada menos que quatro títulos da UEFA Champions League e uma temporada no Paris Saint-Germain. O veterano de 38 anos se viu em uma posição inesperada, sem contrato na Europa. Agora, vamos pensar juntos o que faz de Sérgio Ramos um alvo interessante para o Cruzeiro? O que leva um jogador desse calibre a considerar um clube brasileiro que, há pouco tempo, estava fundado em uma das maiores crises da sua história? A resposta para isso envolve um conjunto de fatores que estão alinhados de forma quase perfeita para que essa negociação se concretize. Primeiramente, Sérgio Ramos tem uma mentalidade vencedora. Uma experiência internacional inigualável e uma liderança natural que podem fazer toda a diferença em um clube que busca desesperadamente por uma nova identidade. O Cruzeiro, sob a gestão de Pedro Lourenço, passou por uma reestruturação significativa. E o que poderia simbolizar melhor essa nova era do que a contratação de um jogador que personifica o sucesso e a determinação. Além disso, o interesse do Cruzeiro em Sérgio Ramos não se limita a ser uma simples jogada de marketing, como muitos poderiam interpretar à primeira vista. A contratação de um nome de tanto peso, sem dúvida, traria uma exposição massiva ao clube, colocando o Cruzeiro sob os holofotes da mídia nacional e internacional. Isso, por si só, já seria um ganho imenso em termos de visibilidade, atraindo patrocinadores, aumentando a venda de camisas e até mesmo impulsionando o número de sócios torcedores. No entanto, é crucial entender que a possível vinda de Sérgio Ramos vai muito além desses benefícios imediatos e óbvios. Não se trata apenas de atrair os olhares do mundo para a toca da raposa, mas sim de um movimento estratégico para elevar o nível competitivo do time, dentro e fora de campo. O Cruzeiro, que há alguns anos luta para se reerguer após períodos de dificuldades, precisa de mais do que apenas estrelas no elenco, precisa de um líder, alguém que traga experiência e uma mentalidade vencedora para guiar a equipe em momentos decisivos. Sérgio Ramos, com sua vasta trajetória de sucesso, é o perfil ideal para esse papel. Ele não é apenas um jogador de renome, mas um atleta que, ao longo de sua carreira, foi capaz de inspirar seus companheiros, tanto em times de clubes quanto na seleção espanhola. Ramos sempre foi um pilar em suas equipes, conhecido por sua capacidade de se manter calmo sob pressão e por liderar pelo exemplo. Ele possui uma leitura de jogo apurada, é respeitado por sua determinação incansável e, acima de tudo, sabe o que é necessário para vencer nas competições mais desafiadoras do mundo. A possível chegada de Sérgio Ramos ao Cruzeiro também poderia representar uma grande oportunidade de desenvolvimento para os jovens talentos do clube. O Cruzeiro, historicamente, sempre foi um celeiro de grandes jogadores, revelando ao mundo nomes como Ronaldo Fenômeno e Tostão. Contudo, para que esses jovens talentos floresçam e atinjam todo o seu potencial, é necessário que estejam cercados por referências dentro do vestiário. Ramos, com toda a sua experiência em jogos de alto nível, em diferentes ligas e competições, poderia atuar como um verdadeiro mentor para a nova geração. Seu conhecimento tático, aliado à sua postura profissional, serviria como uma escola viva para os garotos da base, que teriam a chance de aprender diretamente com um dos maiores defensores da história do futebol. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a necessidade de um líder moral dentro do Cruzeiro. Em um ambiente de futebol, onde a pressão e as expectativas são imensas, especialmente em um clube com a grandeza e a história do Cruzeiro, é vital ter jogadores que saibam lidar com a diversidade se que possam transmitir confiança ao grupo. Sérgio Ramos, com sua personalidade forte e carisma, é o tipo de jogador que pode assumir essa responsabilidade. Ele tem a capacidade de unir o elenco, de elevar a moral do time em momentos críticos e de servir como uma âncora emocional quando as coisas não estão indo bem. A presença de um líder natural como Ramos pode ser a chave para transformar um grupo talentoso em um time vencedor. A possível contratação de Sérgio Ramos pelo Cruzeiro deve ser vista sob uma perspectiva muito mais ampla do que uma simples jogada de marketing. Claro, a popularidade e a atenção que ele traria ao clube são inegáveis e extremamente valiosas, mas o impacto real de sua chegada se daria dentro de campo, no dia a dia do clube. Ramos seria uma peça fundamental não apenas por suas qualidades técnicas, mas pelo que ele representa em termos de liderança, experiência e mentalidade. Sua contratação simbolizaria um passo ambicioso e corajoso do Cruzeiro, mostrando que o clube está disposto a fazer o necessário para retomar sua posição de destaque no futebol brasileiro e internacional. Mas agora vamos entrar na parte que realmente faz o coração da torcida bater mais forte. Sérgio Ramos expressou entusiasmo em jogar no Brasil. Sim, você não leu errado. Ele, que já conquistou praticamente tudo o que é possível no futebol europeu, vê no Brasil uma nova oportunidade, um novo desafio. E o Cruzeiro, com toda a sua história, com sua torcida apaixonada, com a possibilidade de renascimento, seria o cenário ideal para que ele escrevesse mais um capítulo glorioso em sua carreira. Imagine só, Sérgio Ramos vestindo um manto estrelado, liderando a defesa cruzeirense, encarando os principais atacantes do futebol brasileiro e, quem sabe, liderando o Cruzeiro em uma campanha histórica na Copa Libertadores. É o tipo de sonho que parece distante, mas que agora, mais do que nunca, parece ao nosso alcance. Claro, sabemos que ainda há muitas coisas a serem resolvidas para que essa contratação se concretize. Há questões financeiras, contratuais e até mesmo pessoais que precisam ser alinhadas. Mas o simples fato de um jogador como Sérgio Ramos estar considerando seriamente a possibilidade de jogar no Cruzeiro já é um indício de que algo grandioso está por vir. E agora, eu volto a falar com você, cruzeirense de coração. Você consegue imaginar o que isso significaria para o nosso time? Consegue sentir a mudança no ar? Se essa negociação realmente se concretizar, estamos falando de um divisor de águas na história do Cruzeiro. Uma contratação desse porte não só colocaria o clube em evidência mundial, mas também elevaria o nível do futebol que veremos em campo. Ramos não é apenas um jogador, ele é uma instituição do futebol, alguém que redefine padrões por onde passa. E é por isso que você não pode perder nenhuma atualização sobre esse assunto. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Nós vamos acompanhar de perto cada desdobramento dessa história, trazendo todas as informações em primeira mão para você. E, claro, queremos saber a sua opinião. O que você acha dessa possível contratação? Como você imagina que Sérgio Ramos poderia impactar o Cruzeiro? Deixe seu comentário, participe dessa discussão e vamos juntos torcer para que essa negociação se concretize. Estamos à beira de algo monumental, algo que pode redefinir o futuro do nosso querido Cruzeiro. Fique ligado, porque o desenrolar dessa história promete ser emocionante. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para testemunhar um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro.